Olá meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal. E com este novo horário de inverno começam os meus problemas para gravar porque eu não consigo ter sol nem luz suficiente que me deixe satisfeita com o resultado da imagem, por assim dizer. Bem, mas vamos lá, é o que se pode fazer e vamos a mais um vídeo de comprinhas desta vez equivalentes aos meses de setembro e outubro de 2019. E é isso, estamos quase a terminar o ano. E com isto vem aí o Natal, que está aí à porta e vão ver vídeos de Natal, blogs tanto de anos traspassados que nunca chegaram a ser editados como coisas deste ano. E então, subscrevam o canal se não são inscritos para acompanharem tudo e tudo mais. E é isso, vamos começar então por mostrar uma coisa que eu comprei para o Natal. Quem acompanhou o meu vídeo de comprinhas do ano passado de Dezembro e assim, do que eu tinha comprado umas bolinhas pequenas do Mickey, que foram para o meu pinheirinho, que eu costumo ficar ali naquela zona. E então este ano eu comprei uma super caixa, também na Primark, com 25 decorações do Mickey. Porque a minha ideia é pôr toda a caixa, toda a caixa. Todo o pinheiro, só com coisinhas do Mickey. E é isso, e ela tem desde bolas grandes a pequeninas, como acho que comprei o ano passado. Boas cenas. E tipo, ela foi tipo 14 euros e eu consegui... Foi tipo, tipo, tipo... 14 euros e eu consegui... Agarraram a caixa e quando eu achei só tinha duas. Eu comprei na Primark do Norte Shopping. Passado uns... Uma semana mais ou menos fui à do Braga Park e já não havia desta cor. Mas havia uma caixa similar em tons de pastéis de rosa e azul. Também muito bonita. Mas como o meu pinheirinho é branco e as decorações são todas nestes tons, eu queria mesmo esta. A outra não me interessava. Vamos agora prosseguir para coisas relacionadas a roupas e assim. Bem, tendo em atenção, eu comprei dois itens de roupa, por assim dizer. Na verdade foram quatro, mas dois foram roupa interior. Ok. Só que eu comprei no começo de setembro. E no começo de setembro nós tínhamos o quê? Sol, calor, estava tudo maravilhoso. Por isso justifica as minhas compras. Ainda cheguei a usar estas roupas, sei lá, uma ou duas vezes. Mas agora só para o ano, porque com este tempo definitivamente nada. Foram estes shorts maravilhosos da Springfield. Eles são quartelha. São um tecido, não sei, uma espécie de linho. Me parece uma espécie de linho. E eles são assim, não sei, bonitinhos. Eles são masculinos. De forma que eu os dogo, para eles ficarem mais corpinhos. Mas achei super bonito. E aliás, sigam-me no Instagram, porque eu, quando comprei, pus logo lá um look com estas peças. E a própria da Springfield foi lá, na página oficial, e deu joinha na minha foto. No meu stories. E é isso. E é isso. E eu estou completamente apaixonada por eles. Acho que eles são super fofinhos. E tudo mais. Outra peça que comprei foi na Poole Beer. E foi uma t-shirt da Yellow Kitty. E assim, para quem me conhece assim, há muito tempo, perguntar-me se comprasse uma t-shirt da Yellow Kitty. Sim, porque ela é preta e é maravilhosa. E tem um corte maravilhoso. E eu acho que ela fica bem com tudo. Ela atrás é lisa. Ela lá à frente. Sim, ela tem um corte super largo. Vejo que eu comprei um S. Um do meu S. E ela é bem larguinha e tudo mais. Ela é muito bonita. E eu estou super usando. Super usando. Outra coisa que comprei. Sim, ligada a roupa. Na verdade, foram meias. E foi na Primark. E eu estava assim, a precisar de meias. Porque eu deparei-me com uma gente do verão. Eu só tinha maioritariamente sockets. Aquelas meias bem baixinhas. E eu no trabalho tenho imenso frio aos pés. Imenso frio aos pés. E eu também gosto de ver a calça assim um bocadinho mais curta. E a berça meia. É tipo, acho super bonito. E de forma que eu comprei um pack de três meias do Stitch. Super lindas. Portanto, que são as minhas preferidas. Maravilhosas. Com risquinhas. E eu já super usei. Elas não são uma qualidade assim ótima, mas... Até porque elas são assim meias peludinhas. Mas são super bonitas. E depois sim outro pack. Outro pack não. Outro par assim. Bem-indas. Também. O meu maior problema eu digo que é o fato da minha perna ser gordinha. Então, é um bocado apertada. Marca. Não só a minha perna. Toda a minha. Meia. Rebeleza. Rebeleza. Por último, foram estas. Também super lindas. Estas ainda não usei. Maravilhosas. E é isso. Outra coisa que eu comprei foi um pack de... Compa interior. Shorts. Caminhão. Portanto. Quatro. E... Dez vezes comprei também o S. São um bocadinho pequenas. No entanto, eu comprei também o E.M. Elas são um bocado grandes. Não há ali um intermédio. Por isso. Acho que vou comprar. Próxima vez. Outro modelo. Ou noutro sítio. Para ver se se encaixa melhor. Com. Minha. Anotemia. O meu corpo. Sei lá. Bem. Vamos agora sim. Para as coisas de cosméticos. E coisas assim. Que eu sei que adoram ver. Pelo menos. Eu adoro. Ver. Isso. Noutros canais. Para começar. Eu comprei. Duas bombas de mãe. Que eu sou a louca das bombas de mãe. Este tem um cheiro. Maravilhoso. Ele diz que é a Marshmallow de Bonilha. É uma corujinha. E é da The Body Shop. E... E esta não deixa a cor nem água. Mas ela tem um cheiro maravilhoso. E depois comprei a outra. Na Primark. Que esta... Não tem assim. Ela diz que é strawberry. Mas... Não tem assim. Ela diz que é strawberry. A muita coisa. Por assim dizer. Mas eu acho que ela deve deixar a água bem brilhosa. Uma vez que ela tem assim um monte de glitters. E tem umas coisas meio espiruladas. E... E é isso. Outra coisa também. Que eu comprei na Primark. Que é assim. O meu show dozinho do momento. Que eu estou adenando. Inclusive. Estou super usando. É uma paleta. De iluminadores. E é da Pequena Sereia. E só ela. Só. É maravilhosa. Toda... Não sei. Maravilhosa. Toda brilhante. Toda linda. O design fantástico. E as cores dela. Eu estou super usando. Por isso. As cores dela são maravilhosas. Ela é super pigmentada. Eu acho que ela tem. Exatamente as cores necessárias. Porque é assim. Não tem nenhuma que eu olho e digo assim. Esta cor vou usar menos. Ou esta cor não vou usar. Não. Elas são todas. Maravilhosas. Incrivelmente maravilhosas. Tem um cheirinho super bom. Que eu também. Sou muito crítica com o cheiro de produtos. Meio que me incomoda. Assim cheiro os meios. Não sei. Mas ela tem um cheiro super maravilhoso. Eu estou usando. Não todos os dias direto. Shhh. Aroa. Então. Eu estou usando. Não todos os dias direto. É porque eu não uso maquiagem todos os dias. Mas. Porque eu não uso maquiagem para o trabalho. Mas. Sempre que vou sair. Estou a usar direto. Também. Na primária. Comprei. Uma máscara. De. Está a dizer. Daqueles que tem. Todo um desenhinho na máscara. E diz que é antioxidante. E é da. Da Bilal da Pequena Sereia. Que eu nunca me lembro como é que ela se chama. Comprei também um creme de mãos. Dez vezes no continente. Eu fui comprar o meu shampoo. A minha máscara para o cabelo. E tudo mais. A que eu sempre uso. Que já vos mostrei inclusive. Em vídeos. E tudo mais. E fui. Quando fui para pagar. Estava a ver da caixa um creme de mãos. Estava. Só para barato. Tipo um euro. Por isso eu peguei. Mas. Sem esperar muito dele. Dizia que era manteiga de karité. E é para mãos e unhas. E estava um euro. Eu não esperei muito dele. Mas. Como eu. Uso muito creme de mãos. Porque eu sou do meu trabalho. Porque. Os produtos. Estragam muitas mãos. E então eu estou. Eu constantemente. Constantemente. Todos os dias. Eu uso creme de mãos. Porque. Principalmente neste tempo. Se não. Elas criam feridas. Os sabores sabem. E tudo mais. Pronto. O deste tem glicerina. E vitamina E. Pronto. Mas é assim. Não estava à espera de nada dele. Mas. Ele é muito bom. Ele é meio. Espeço. Mas é assim. Um espesso. Que é. Líquido. Como é que eu explico. É meio gorduroso. Tem um tom rosinha. Ele espalha muito bem. O cheiro também não é nada injurativo. É muito bom. E ele deixa. Um toque-se do azanabel. Gostei bastante. Por último. De cosméticos. Coisa assim. Para dizer. Que eu comprei. Foi. Mais uma tinta. Da Colorist. Da L'Oreal. Esta vez comprei. O turquesa. E é aquela mesma tinta. Que eu já vos mostrei. No vídeo passado. Em outra cor. Tem o tubinho. Tem as luvas. E é super fácil de aplicação. Após o banho. Aplicar. Esperar. Esperar. O que é? 20 minutos. Até meia hora. Normalmente deixo meia hora. Depois lavar. E pronto. E sigam-me lá no Instagram. Se querem ver o resultado. Porque quando eu pintar. Aliás. Porque eles vão ficar bem amarelados. Estão a precisar bem de cor. Quando eu pintar. Eu ponho lá. Os resultados no Instagram. Por isso. Se estiverem interessados. Sigam lá. No Instagram. E agora. Só tenho mais. 4 coisinhas. Para vos mostrar. Casa. Primeira. Foi. É um. Foi. Foi não. É um tapete branquinho. Destes. Todos peludinhos. Ele também foi da Primark. Aliás. Eu pensei. Que ele ia sujar muito mais. Por ser branco. E eu ter aro no quarto. Mas. Não. Não é. Aparentemente não. E pronto. E ele é. Não sei. É para eu pôr. Ali no quarto. E tal. E combina com o meu cadeiro. Que já mostrei no vídeo passado. E combina com a minha cadeira. E eu como estou a. Tentar tirar cor ao quarto. E pôr algo mais neutro. Aliás. Eu queria pintar as paredes. E tudo mais. Mas agora no inverno. Terei que esperar pelo. Verão do próximo ano. Para conseguir pintar. O quarto. E é isso. Mas pronto. Nada com muitas pressas. Mas quando vou vendo algo que me interessa. Vou comprando. E como eu vi. Este tapete maravilhoso. Na Primark. Aliás. Ainda tem lá. Tem em branco. E tem em outra cor. Havia também em cinza. Mas. Por menos no Braga Park. A semana passada. Já não havia em cinza. Mas continuava a ver o branco. E a outra cor. Que eu acho que era beijo. E é isso. Por isso que me me interessa. Comprei também. Para o meu quarto. Um kit de três catinhos de plástico. Porque eu acho super bonito ver dentro de uma canequinha. Como decoração. E são do Ikea. Só tenho aqui dois. Porque. Eu só precisava de dois. Então. Dei o outro. Fiquei com dois. E está um. Uma chave. Nem outro. E está. Eu sempre tive uma mozinha cabeceira. E eu acho. Super bonito. Super tendência. Acho que fica. Super lindo. E pronto. Já andava à procura de muito tempo. Uns catinhos assim. Encontrei lá no Ikea. E ele cabe. Exatamente. Perfeitamente. Aqui. Um deles está aqui. Bem bonito. E o outro está nesta chavnazinha. Que. Pronto. Aqui já não encaixa tão bem. Já é mais. Deveria ser um bocadinho mais largo. Mas ok. Que é o gato puxa. Fica aqui. Na minha estante. Mas. Mais ou menos amanhã. Se eu tiver a ideia de comprar uma secretária. Ele ficará em cima da secretária. E acho. Também. Super lindo. Isso. O outro que vinha no pé. Que era similar a este. E vinha um conjuntinho de três. São cinco euros. A ser super barato. Acho que não dá para encontrar mais barato. Um lado nenhum. Deste também. A gente comprei também no Ikea. Foi um cestinho. Para a cozinha. E eu costumo deixar aqui as minhas bolachas. As minhas cereais. Assim. Que ficam tudo. Muito à mão. Para o pequeno almoço. Na bancada. Assim. Um cantinho. E achei ele super bonito. Super tendência. Aliás. Se eu tivesse. Uma casa própria. Uma cozinha só minha. Eu compraria. Muitos mais. Porque acho que são. Muito lindos. Mas como. Vive na casa dos meus pais. Pronto. É por pôr as minhas coisinhas. No. Guardadinhas. No cantinho. E tal. E ele é super lindo. E havia em três cores. E ainda tem lá bastantes. Por isso. Quem tiver interesse. Ele é de ferro. Lindo. Maravilhoso. Com madeira. Eu. Estou a adorar madeira clara. É algo. Não sei. Estou completamente apaixonada. No momento. Por madeirinha clara. Por último. Uma coisa que eu comprei. Foi. O fiabeiro. Terá a blog no canal. Mais para a frente. Que eu ando bem ocupada para editar. E então. Estavam. Só na rua. A vender. Umas. Umas pinturas. Feitas por ele. E eu. Acabei por comprar. Esta. Ah. Sei lá. Vai que um dia. Não agora. Não sei. Mas. Porque não estou vendo. Nenhum site. Mas vai que um dia. Tenha uma casa. E. Fico bem. Sei lá. No. No. No corredor. Qualquer coisa. Sei lá. Comprei um bocado na impulsividade. Um bocado com pena. Mas. Acho que está engraçado. E é isto. E estas foram as comprinhas. Relativamente a estes dois meses. Espero que tenham gostado. Anda aqui. Aru. Aru. Anda. 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 Anda a dizer olá. Que. Oi. Aru. Que linda que está aru. Toda quentinha. Que ela estava a dormir. Não é, Aru? Bem. Vamos despedir por aqui. Deixem um like no canal. No canal. Não. No vídeo. Se gostaram do vídeo. Se gostaram do vídeo. Se gostaram do canal. Se não são inscritos. E até o próximo vídeo. Bye. Bye. Aru. Tchau!